MÚSICA 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 Maravilha, isso foi só o nosso ensaio Agora, 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 agora a simpônica Agora a simpônica, a lanche o mar, a lanche o mar Vamos bateria, agora, no trem, no trem, no trem, no trem Um, dois, um, dois, três, três Cruza do guerreiro, abenço o lago Vamos bateria, abenço o lar Tudo de poder limitar É a evolução, a vida que apaga o riso Vamos bateria, abenço o lago Vamos bateria, abenço o lago E todos os lados que você não chegou Pois, meu centenário, vou comemorar Esse é o povo que me consagrou Liberiado, pode ao seu lugar Vamos bateria, abenço o lago Meu centenário, vou comemorar Esse é o povo que me consagrou Liberiado, pode ao seu lugar Vem ser o lago Gente, hoje, hoje, o negro é que eu vou me racia Melhoria, o merenote, a senhora Só vem dentre da gloria, e do teu capital Osрастac seusressoren, lá, só passados No mesmo Poder do mar A salvador de minha via Rangelho de tempo, o povo, oมachinia É vivo ao meu amor, o progado criminal Saúde, o coração, quanté? Música 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 Música